Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo para vocês de Rocket League E curiosidade, sábado passado eu trouxe o modo 50 vs 50 né, que é usando o Rocket Launcher aqui no Rockettes League E mano, é o seguinte ó, eu ia fazer hoje um vídeo de eu contra 10 bots com Rumble Porém o Rocket Launcher infelizmente não tem a função de colocar 10 bots em um time nem um no outro, eu não achei pelo menos Então mano, vai ser o seguinte ó, vai ser 10 contra 10, ou seja, eu mais 9 bots contra 10 bots com Rumble de 10 segundos Eu também tentei colocar antes um Rumble de 3 segundos e de 5 para testar e meu jogo crashou Só funciona com um Rumble padrão de 10 segundos ok? E mano, só vamos então, vai ser muito louco né Vamos aqui adicionar os bots, vamos lá, a gente vai ter que adicionar 19 bots, já está aqui certinho porque antes eu dei uma testada E aqui eu vou tirar o replay do gol né, para não dar nenhum bug nos bots e tudo mais Vamos lá, spawn bots, vamos fechar aqui e vamos entrar o Jimmy Orange e já vamos começar mano Vamos lá, 10 contra 10 com Rumble, vai ser louco hein, vai ser louco Ó, nem tá travado mano, os 50 vs 50 era um pouquinho mais lag no começo assim Ó, esse aqui não, tem bastante bot hein, queria falar nada, mas é, são 20, são 19 bots né, 20 comigo Mas dá pra ver que já tem um tumulto louco ali, meu amigo Mano, os bots ativam o poder tipo, na hora já que ele vem Ó o cara de espinho ali, mas louco que o Tars Ah mano, mano, vai ser muito louco esse modo, eu achei que não ia ser tão louco assim Mas vai ser muito louco mano, olha isso E teve gente que comentou para eu fazer 50 vs 50 com o Rumble, mano Não ia aguentar, tá ligado, ia crashar muito certo Então ó, o Rumble já tá dando uma lagadinha de... Ah cara, os caras não deixam boost Beleza Não Nossa, que save do hitter Que save do maluco lá mano Ah, eu não peguei o boost mano, tá de zoeira, o único boost que eu podia pegar desse jogo Deixa, deixa, thanks O cara vai acertar a bola ali Calma Não Ah mano, tô me trolando Eu nem toquei na bola Para bot, filho da... Ah mano Os caras só... Olha, os caras só pegam um soco mano Você é louco Eu tirei explosão né, porque senão bugam os bosses Então esse poder aqui Só vai servir para chutar a bola forte mesmo Porque para explodir não vai... Não vai adiantar nada É certo né, que o bot ia pegar Mano, eu nem toquei na bola direito, olha só Uma virique mano, tem primeiro O cara tá loucaço Pelo jeito não vai sair igual nunca Meu Deus mano Gol Ah Agora é igual hein Não quero falar nada, mas é esse poder aqui Vem, vem, vem Vem bola Não Ah, o outro cara puxou também Que foi o cara do meu time Provavelmente foi o Maverick tentando Não deixar eu de MVP ali Mas beleza O Maverick tá trolando já O espiral era certo né Pra usar nosso poder Não Gol Meu Deus, muito calculado Boa Aí eu esqueci que não tinha replay do gol mano Já tinha até pro lado da cadeira aqui Meu Deus E aí Maverick Ih, tá atrás até do Khan hein E Maverick Acho que a inveja tá matando hein Calma Nossa cara Eu fui muito trollado Meu amigo Vem, vem Ai não Vem Não Ah mano O cara também tava com o bagulho ali Com o imãzinho Não Tira, tira Boa Viper Ah não Meu Deus do céu O que que está acontecendo Tira essa balda aí Esse poder aqui é GG hein Não mano Qual que é o problema Que O Viper é muito bom mano Meu amigo Ó O Maverick já tá lá atrás hein Chupa o Maverick Ah mano Porra Os caras gostam de me chutar hein Deixa eu boost Deixa eu boost Deixa eu boost Thanks Thanks Meu amigo Meu amigo Gol contra Meu Mano É muita loucura Pensa São 19 20 né Comigo Não sei porque eu não tô me contando Players tipo pegando o poder Toda hora Sai daqui Ah mano O bicho mano O cara é um mito Gol Gol contra Não Gol do Tusk Eu só fiz um gol mano E foi o melhor gol Não queria dizer nada Mas o Maverick tá Tá lá atrás hein Cadê teu gol hein Maverick Maverick falou que ia fazer Um head trick hein Por enquanto eu não vi Ah mano Sai Meu Deus velho Tudo que eu queria era boost Meu amigo Tirar daqui Meu Deus Mano Esse é o poder do gol Ah Mano Se eu conseguir tocar Se eu já toquei na bola 10 vezes Eu acho que Foi milagre Não Meu Deus Quase o cara fez gol contra Agora é a minha hora de brilhar Sai Não Ah não Ah não aceito isso mano Algum felizardo ali Congelou A bola e Escapou do meu espinho Nelson O fracão Catrina Já vou usar aqui né Vou lá recolher todos os bots Venham bots Venham bots Opa Acho que eu levei o Rex Opa E aí Rex Ah não 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 Ah mano Não deixa eu empatar time Tá difícil hein Eu queria falar nada Mas Nossos anos de Olha o Rex Olha o Rex Velho Não Não seu inútil Nossa quase que o bot me trola Bot do meu time Sai daí Meu amigo O Rex O Rex tá louco mano O Rex é o melhor do time O Rex nem aparece Ah não Ele tá lá atrás Coitado do Rex Nossa hein Trolei Try Hard Se fosse gol Seria culpa a mim Aí o boost Veio na hora hein Agora É agora É agora Não Parem de usar poder Meu Deus Peguei Não mano Ah não dá Não dá Não dá Nossa mano Os caras tão me fazendo de bolinha de gude Gol Nossa Nossa Olha o Kahn O Kahn velho Olha o Kahn mano Sai Ah cara Meu Deus do céu mano Eu nunca mais toquei na bola Desde 700 e 15 anos de Cristo Olha o Bandit velho O cara fez o maior save da história Pelo nosso time Gol Ah Gol Meu Deus O cara é um Deus velho O Geroen é muito bom Eu não posso deixar o Geroen pegar o meu MVP hein Sou egoísta hein Vai Sai Nossa Ah mano Tá trolando hein Rex Não sei se é o Rex Mas O Rex tá Tá me trolando mesmo assim Não deixa puxar O Que que tá acontecendo Meu Deus Parece minha vida Não sei o que acontece Vai Sai daqui Olha mano Ninguém tira Nice Nice Nossa Quero ver alguém pegar meu MVP Quero ver Olha os bot Ah os bot não voa né Eu tenho essa vantagem Não Ah mano Boa bot Vai Alguém congela Alguém congela Não Merlin Ah mano Tinha que ser o Merlin mesmo Tinha que ser o Merlin mano Nunca me dei bem com ele Não Nossa que golaço Os caras O Tex Mano os caras fizeram tabelinha de De soco ali Gol Ah mas Não O que é que foi inútil Meu Deus O que é que tá acontecendo Esse gol é meu Que Alguém roubou meu gol O Buzz velho O Buzz Aí ó O Mid Nossa o Mid Tá inspirado hein O Mid fez dois gols Já que eu tô ligado Não só fez um mesmo Ué Geral que o Mid Tinha feito um gol Vamos lá em time 6x4 mano Nunca vi uma partida Tão disputada Se você já viu mais disputada que essa Desculpa mas você tá mentindo hein Ah não tem Não tem como Mano Meu Deus Que O Gerwin Ó o Gerwin já fez dois gols Meu Deus O Gerwin tá chegando Não posso deixar o Gerwin fazer head trick Senão ele me passa hein Sai da frente Acho que era o Gerwin Certeza mano O Gerwin tá invejendo o meu MVP ali Ah mano Ó o Maverick Voltou a ser o protagonista Sai Vem 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 todo mundo Só vem Vem Rex Cadê o Rex Quero pegar o Rex Cadê o Rex Aqui o Rex ó O Rex tava por aqui Nossa o Rex tá em todo lugar mano O cara tá ali Tá lá Tá lá Anos luz na frente de mim mano O Rex é vision Nossa que defesa hein Nunca critiquei Deixa eu pegar aquele Meu Ó o Maverick mano Eu falei O cara voltou a ser o protagonista do time Não posso deixar Eu não consigo gostar da bola mano Que agonia Por que que eu não botei boost infinito Nessa penga aqui mano Vai vai Último gol Maverick Não Nem fodendo Não deixa o Maverick fazer head trick Não Ah buguei na bola Buguei na bola Meu amigo Aí chegou o bote da natureza celestial ali com o furacão Meu Deus velho Tudo menos o Maverick Aí Vem vem Mano que que é isso velho Não 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 Tanks Nossa que gola Ó tinha que ser o Rex né Não o Rex é Rex tá artilheiro já Rex tá artilheiraço já mano Mano GG Ah nem dá pra dar GG aqui com os bots Mano GG Fiquei em primeiro Cadê eu Cadê eu aqui mano Cadê eu aqui velho Ai eu até buguei mano Até buguei mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano que partida disputada Eu o Jerry E o Maverick Ficamos com dois gols Meus amigos Ninguém fez essa trick Mas eu fiquei em primeiro ainda Daí Maverick Não foi dessa vez Mano espero que vocês tenham gostado Mano que partida louca Eu quase nem toquei na bola Meu Deus do céu É muito bot É muito poder É muita loucura mano Mas sim espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça de deixar aquele like Tá ligado O like me ajuda demais Não custa nada E também se inscrever Se você não é inscrito Que só fortalece nós Tá ligado Enfim mano Seu vez no próximo vídeo Aquele abraço Valeu E eu fui Não foi dessa vez Em Maverick E eu fiz no próximo vídeo